Pessoal, vamos falar da Rússia que afinou, tinha ameaçado cortar o gás da Europa, mas não cortou não. Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês lembram, na semana passada estava rolando um standoff entre a Europa e a Rússia. A Rússia falou que se a Europa não pagasse em rublos, rublos é a moeda russa, ou seja, o Putin queria que os europeus comprassem rublos para pagar o gás com rublos. E os europeus falaram, olha só, o nosso contrato fala que é para pagar com euros e dólares, o que vale é o contrato, então vamos pagar com euros e dólares. Para início de conversa, essa briga já é uma briga que não faz diferença nenhuma, porque no final das contas é uma besteira. Isso daí, o valor é o mesmo, ou seja, poderia os países europeus facilmente comprar rublos e usar aquele rublo para pagar a conta. Então, não faz sentido nenhum isso em termos econômicos, não prejudica ninguém em termos econômicos. Era muito mais uma sinalização, digamos, do Putin, dizendo, olha só, eu que mando, eu que controlo a Europa, porque a Europa usa 40%, 40% do gás da Europa vem da Rússia e eu posso fechar o gás. Era muito mais uma bravata desse tipo. Mas, como eu falei para vocês, no final das contas, da mesma forma que a Europa depende do gás russo, a Rússia depende do dinheiro da Europa. Então, o que aconteceu foi, o Putin ameaçou, 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 quando foi há dois dias atrás, justamente no dia 2 de abril, que era o dia em que ele deveria cortar o gás, porque a Europa falou que não vai pagar não, continua, não vou pagar em rublo não. Aí, o porta-voz falou, não, isso não quer dizer que na verdade, que a gente vai exigir, não vamos necessariamente cortar, ou seja, basicamente, o porta-voz lá do Kremlin desmentiu o Putin, falou que não vai cortar nada não, ou seja, o Putin piscou. Nesse stand-off, o Putin se deu mal. A gente falou esse negócio, não tem jeito, realmente a Europa depende muito do gás russo, infelizmente, se o Putin fechar a torneirinha lá do gás, vai ser muito ruim para a Europa, mas vai ser muito pior para a Rússia, porque a Rússia não apenas depende muito desse dinheiro que entra da Europa para lá, como ela está numa situação econômica complicada devido às sanções. Fechar essa porta só iria piorar a situação da Rússia em termos de sanções. Como diz o pessoal, isso iria favorecer a que realmente, de fato, as sanções se tornassem mais efetivas. E, apesar do Putin não ter cortado o gás, começa a crescer um movimento de realmente proibir a importação de gás russo. Não é uma coisa imediata, eles não estão querendo cortar agora, é muito complicado. Onde é que a Alemanha vai conseguir 40% de gás para funcionar o país? Mas, repara, isso é uma coisa que eu estou falando. O quão prejudicial vai ser essa guerra, essas sanções para a Rússia? Muito mais do que para a Alemanha. A Alemanha já está planejando trazer gás da África. A África tem enormes reservas de gás também, pode perfeitamente suprir a Europa o que hoje a Rússia supre. Só que, é lógico, isso não é uma coisa imediata. Da mesma forma que a Rússia está fazendo gasodutos para se ligar com a China, a Europa está fazendo gasodutos para se ligar com a África e ter o gás da África. Então, no final das contas, o que vai acabar acontecendo com isso daí é justamente aquele isolamento econômico da Rússia nessa situação. A Alemanha quer mesmo proibir a importação de gás russo. Os três países bálticos já pararam de importar gás russo e a ideia é justamente isolar a Rússia totalmente, fazer valer essas sanções. Então, o Putin fingiu que era macho ali, não que eu vou cortar o gás, não sei o que lá, e o pessoal falou, é, beleza, mete bronca, corta aí, que tá de boa, a gente vai dar um jeito aqui de resolver esse negócio. Não tenha dúvida. A Alemanha vai sofrer muito, tá? Vai ter muito problema lá, vai ter muita fábrica fechando, muita empresa parando de funcionar. Mas, meu amigo, é a parte disso daí. É o que eu falo. O que é uma coisa ruim para o Ocidente é uma tragédia completa para a Rússia. Para a Rússia é muito pior isso daí, né? E muita gente ainda fala, ah, mas olha só o rublo, já voltou o patamar de antes da invasão da Ucrânia e não sei o que lá. E eu falo para o pessoal, não, não tem nada disso não, que história é essa? Primeiro que não voltou o mesmo patamar. Repara que o patamar estava aqui, teve a grande desvalorização do rublo, que passou a valer quase merreca, depois voltou, mas voltou num patamar de uma redução de pelo menos 20%. Mas, é pior do que isso. Isso daqui é um gráfico enganador. Por quê? Porque, na verdade, desde esse ponto aqui, que ninguém mais negocia rublo. Você não consegue comprar rublo na Europa. Já tá em sanções isso daí. O único lugar que você consegue trocar rublos por euro e dólar e coisa e tal é na própria Rússia. Cheio de controle do Putin. O Putin colocou um monte de controle. É a mesma coisa que ele fez na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores da Rússia tá subindo. Por quê? Porque é proibido vender. Só pode comprar. O pessoal de fora só pode vender. Desculpa, o pessoal de fora só pode comprar. E investidor de fora não pode vender pra ninguém. Só pode comprar. O investidor de dentro pode comprar e vender. Então, o investidor de dentro só tem rublo mesmo. Não tem o que fazer. Não é afetado por isso daí. Então, você basicamente proíbe o investidor externo de vender as posições dele. Não tem outro caminho pra Bolsa que não seja subir. É a mesma coisa com o rublo. O rublo tá sendo vendido só na Rússia. Super controlado pelo governo. Os cidadãos não podem comprar dólar, não podem comprar euro, não podem comprar nada. Que saída que você tem? Que resultado que você tem? É, você controla o câmbio. Isso é a realidade? Não, não é. Tá longe de ser a realidade. O rublo não vale mais nada. Virou lixo. Então, essa coisa toda aqui que o pessoal fica falando. Não, porque tá vendo? A Rússia vai derrubar o ocidente com as sanções? Que as sanções foram um tiro no pé? Não, meu amigo. As sanções estão atingindo exatamente o que elas pretendiam. Tá doendo no ocidente? Tá. Vai doer ainda muito mais. Mas na Rússia vai ser mortal esse troço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.